Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro, marcando aqui como o último encontro desse ano de 2021, o encontro da nossa rede, foi um ano bastante intenso para todos nós, muitas reuniões online, enfim, muitos encontros aí pela web, mas é importante que essa rede se fortaleça. E a forma que nós encontramos de estarmos unidos em prol da nossa área, a área da biblioteconomia, fortalecendo a nossa área, o nosso conhecimento, colocando o bibliotecário como protagonista em ciências da saúde, como um profissional essencial em grupos de pesquisa. Já trouxemos aqui vários... A amplitude da nossa área através de vários exemplos de bibliotecários que atuam na área da pesquisa. Então, como que a gente, nós podemos, como nós bibliotecários podemos desenvolver mais dentro da nossa área? É participando das redes, redes de colaboração, como a rede de referencistas, que é uma rede de colaboração, e onde nós temos aqui um espaço de troca, um espaço de compartilhamento de saberes. Então, hoje, como um tema de interesse, um tema que está em alta dentro da nossa área, a tradução do conhecimento na prática, que eu vou falar dentro da prática do bibliotecário. Eu gostaria que vocês observassem essa imagem por uns segundos aí. O que vocês veem nessa imagem? O que ela transmite para vocês, essa imagem? Eu acredito que essa imagem traz muita informação. Então, nós vamos entender essa questão... Aqui vou ver se está passando o mouse para vocês, mas a questão aqui de uma lacuna que existe entre a pesquisa, o pesquisador, quem está na ponta lá, desenvolvendo pesquisa, que seja em centros de pesquisa ou em universidades, e a lacuna para quem precisa tomar ações dentro da área da saúde. E como que essa lacuna pode ser trabalhada? Então, nós estamos aqui, eu vou apresentar aqui para vocês, e eu quero fomentar a discussão sobre isso, né? Alguns serviços que nós, bibliotecários, estamos à frente dentro desse conceito da tradução do conhecimento. Então, eu acho que essa imagem mostra isso, né? Como transformar os resultados de qualquer tipo de estudo produzido por pesquisadores, universidades, em serviços que impactam o uso local, como políticas públicas, programas, intervenções. Então, como que nós podemos trabalhar nisso? Então, entendendo aqui, passando bem a ampação o conceito, a tradução do conhecimento é um processo dinâmico, é interativo e inclui a síntese, disseminação, troca e aplicação ética do conhecimento para melhorar a saúde, por meio de serviços e produtos mais eficazes, fortalecendo os sistemas de saúde. Então, em cima desse conceito apresentado, e logicamente que é uma referência, e vocês, cada um, né? No seu interesse, pode buscar um pouco mais sobre isso. A pergunta aqui é como eu, bibliotecário, como eu, bibliotecário ou profissional da informação, posso implantar, posso contribuir implantando serviços e produtos dentro desse conceito. Então, como que nós vamos trabalhar dentro desses conceitos? Que serviços, né? Como que eu posso estreitar ou minimizar ou encurtar essa lacuna que existe entre a produção científica, quem produz ciência e quem consome ciência para a tomada de decisão em saúde? Pensando que gestor, em políticas públicas, pensando no profissional da área clínica, pensando no tempo dessas pessoas, e o quanto elas têm de familiaridade em busca de informação, né? Para poder fazer as suas buscas e achar os resultados e, a partir desses resultados, tomar decisão, né? Então, parece um caminho assim que serviços possam ser criados para estreitar essa lacuna. Então, o objetivo aqui da tradução do conhecimento é colocar em prática as melhores evidências, né? As melhores evidências disponíveis para os serviços de saúde, ajudando a planejar os serviços, encontrar tratamentos mais eficazes para as doenças, orientar os profissionais da saúde, né? Em tomada de decisão. Então, e como isso, né? Como que a gente faz? Veja que a gente vem em um crescente nesses encontros, né? Quando nós falamos de evidências científicas, nós já não estamos falando mais para leigos, né? Evidências científicas, a gente já entendeu que, para encontrar as evidências, a gente precisa entender um pouquinho da metodologia dos estudos, né? Precisamos entender que informação científica não é tudo igual, né? Que ali tem uma... Já falamos da pirâmide, né? Dos níveis de evidências. Já falamos que essa pirâmide, ela foi revista, que ela já foi... Porque cada estudo, ele pode ser avaliado. E aí, um estudo que seria dentro da pirâmide, na base da pirâmide, mais... Uma evidência não tão forte, ela pode se tornar forte à medida da aplicação dela, da avaliação que é feita desse estudo, né? Então, nós... Percebem que a gente, nesses encontros, está vindo num crescente, né? E agora, depois de conhecer esses conceitos, assim, se capacitar um pouco sobre essa questão, principalmente dos tipos de estudo, que isso impacta na vida do... Tanto do bibliotecário indexador, quanto no... Na vida do bibliotecário estrategista, né? Conhecer os tipos de estudo, né? Então, entender que estudos não são todos iguais, entender que existe metodologia por trás de cada estudo, e isso determina, muitas vezes, o viés ou não de um estudo. Ter isso bem claro nos coloca agora diante de um conceito como a tradução do conhecimento, onde nós podemos entender que essa lacuna pode ser preenchida, né? Pode ser encurtada desde que a gente tenha claro todos esses conceitos que nós estamos construindo ao longo desses encontros. Lá no PubMed tem várias referências a respeito desse tema, então, estudar um pouco mais sobre essa abordagem é interessante para nós. Por quê? Nós não vamos... Nós não estamos no papel da produção desse conhecimento, mas nós estamos no papel de fazer a ponte desse conhecimento através dos serviços, né? Então, um dos serviços totalmente dentro desse conceito, nós podemos chamar de síntese de evidências, né? Sínteses de evidências. Ali ficou sínteses, porque está em espanhol. Eu peguei da outra apresentação que nós já fizemos para a rede latino-americana. Então, síntese de evidência para políticas de saúde que coletam evidências de pesquisas globais e evidências locais para políticas e liberação de programas, apoiando políticas de saúde e liberação, melhorando as evidências disponíveis sobre o problema e a solução. Aqui tem algumas referências que esses... vamos chamar assim, esses cadernos, né? Não são nem cadernos, são duas folhas aqui, né? E para chegar nessa síntese, precisa ter uma metodologia, um método para poder chegar nessa síntese, né? Pegando, fazendo a busca das melhores... Vamos aqui zerar. Fazendo a busca dos estudos, avaliando esses estudos e fazendo uma síntese para entrega para o gestor, no caso, aí da área da saúde. Então, como que é esse método, né? Dessa síntese, para chegar nessa síntese, né? Tem uma ferramenta chamada suporte, né? Que ela é bastante aplicada para as políticas em saúde, tá? Porque é uma ferramenta que trabalha com informação, informar, quer dizer, na verdade, é tomada de decisão informada por evidências, né? Ou políticas informadas por evidências. E para que isso serve, né? Justamente para nós, termos na decisão em saúde a questão do custo, benefício e segurança, né? Então, onde o custo não pode estar acima da qualidade dessa tomada de decisão, mas ele tem que corresponder ao benefício que ele vai causar. quer dizer, por que eu vou fazer tantos gastos, né? Sem calcular esses gastos para chegar num resultado que pode ser improvável ou termos uma surpresa no final. Se você aplica uma metodologia para gerar essas sínteses, né? Então, você, usando essa metodologia, você vai conseguir chegar num resultado onde o custo foi avaliado, onde o benefício foi avaliado e a segurança da decisão tomada também avaliada. E é mais ou menos essa roda aqui, olha. Definir a prioridade das políticas e programas. Aqui, essa ferramenta, ela está sendo, ela é usada prioritariamente em políticas públicas, mas a metodologia em si pode servir para outras áreas dentro da saúde. É que ela está prioritariamente sendo usada para a tomada de decisão em políticas públicas. Então, aqui, por isso que está definir a prioridade para políticas e programas, buscar evidências, olha o bibliotecário entrando aqui, buscar evidências para trazer as melhores opções, fazer uma síntese dessas evidências, para políticas, fazer um diálogo deliberativo e finalização dessa síntese, quer dizer, olha, o problema, nós temos um problema a ser enfrentado. O que tem de ciência, o que tem de publicações que nos ajudam a enfrentar esse problema? Quais são as opções que são apresentadas? Aí, lógico, vai pegar aqui alguns artigos científicos e vai ter uma leitura e vai chegar-se numa síntese. E essa síntese vai ser colocada numa mesa de discussão. Então, vamos ver essas opções aqui, como que elas podem ser aplicadas em uso local. Qual é a cultura do local? Como que nós estamos, qual é a situação que nós temos? E o que que essa síntese traz que pode trazer benefício, baixo custo e segurança nessa aplicação? Então, tem um diálogo aqui, uma discussão para chegar na fase de implantação e monitoramento e avaliação. Aqui, nessa fase de monitoramento e avaliação, novos problemas podem surgir a partir dessas decisões que foram tomadas ou, então, tá, ok, conseguimos controlar, mas agora estamos aqui, ok, com essa situação específica, mas temos umas outras. Então, isso aqui, isso aqui, isso não tem fim, né? Principalmente na área política que é dinâmica, né? Os problemas estão a todo tempo acontecendo, estampados aí nas mídias e precisa do enfrentamento. A COVID foi um deles, né? Então, como que você toma decisões rápidas com custo baixo, benefício, né? Dessas ações e segurança. Então, essa metodologia, o bibliotecário, se ele estiver a par dessa metodologia, conhecer essa metodologia, ele pode ser uma peça importante nesse, nessa dinâmica. Não só na busca, mas informando que existe essa referência, né? Muitas vezes não necessariamente para uma área tão grande quanto a política em saúde, mas às vezes para decisões internas, para melhoria de algum problema que está sendo enfrentado na área local, ou os próprios pesquisadores que frequentam o seu espaço, o seu centro de pesquisa, a sua biblioteca, e não conhecem essa metodologia. Então, eu acho que o papel do bibliotecário aí entra muito nessa questão também de divulgar esses tipos de metodologias e como criar serviços para ela. aqui, outra metodologia que está dentro desse conceito da tradução do conhecimento são os mapas de evidências, que nós já temos até curso sobre esse tema, nós estamos aqui atualizando o curso, temos um curso dentro da plataforma da Fiocruz, disponível aí para quem quiser se aproximar um pouquinho mais e na própria nossa rede lá no portal da Biblioteca Virtual tem um espaço da nossa rede lá, né? Então, lá você também conhece um pouco dessa metodologia, consegue se aproximar um pouco mais, né? Esse é um método emergente de tradução do conhecimento que está em alta no momento, né? Ela faz uma síntese, uma overview porque ela trabalha com as revisões sistemáticas, então, é uma grande revisão das revisões, né? Então, a busca aqui para a tomada de decisão são as revisões, porque nós já vimos lá em alguns encontros anteriores que a revisão nada mais é, a revisão sistemática nada mais é do que uma lente de aumento sobre os estudos primários, né? Então, você tem ali um copilado dos estudos primários, só que toda essa revisão ela vai passar por análise, né? Tem instrumentos para verificar o nível dessa revisão também, né? Se ela foi bem desenvolvida, se o nível de qualidade dela, né? Metodologicamente falando, é alto, é baixo, é criticamente baixo, enfim, tem uma classificação porque é aplicada uma ferramenta chamada Amistar. É um método reprodutível, transparente, com critérios de inclusão e exclusão. Quem conhece ou participou do nosso encontro sobre revisão sistemática, vai lembrar um pouquinho sobre isso porque ali tem toda uma metodologia, né? Tem alguns passos lá que desde o encontro da pergunta, né? Aplicando lá alguns acrônimos que nós já falamos, né? Um deles é para a questão de intervenção pico, né? Vocês já ouviram falar bastante nesses nossos encontros. Então, ali você tem a pergunta de pesquisa, depois você vê a necessidade ou não de fazer aquela revisão, depois você tem os protocolos, aí você tem os critérios e aí ela vai se construindo. Nessa metodologia dos mapas, ela faz, é muito semelhante, mas ela faz uma overview, ela faz uma revisão de revisão, tá? E o objetivo dela é facilitar a aplicação dessa metodologia, né? Usar essa metodologia para formar esses mapas em temas de saúde, né? Aqui, no caso, a gente tem falado muito de saúde pública e as etapas incluem o mapeamento, a seleção, avaliação, é muito importante a avaliação dos estudos, a caracterização desses estudos, né? A coleta de dados desses estudos e o resultado e a apresentação gráfica desse mapa que já foi mencionado também aqui ao longo desses nossos encontros. que tem esse curso, né? Eu estou destacando ele aqui, ele está sendo, na parte de conteúdo não vai mudar nada, nós estamos só deixando ele mais, assim, um desenvolvimento gráfico mais, mais apresentável, mais profissional, né? Porque nós fizemos, assim, bem rápido, quando, logo que essa metodologia começou a ser aplicada, nós desenvolvemos esse curso, a Verônica foi, a Verônica Abidala, né? A nossa gerente aí da Bireme, ela que trabalhou bastante na parte de conteúdo e conseguimos montar esse curso aí em tempo recorde para trazer essa novidade para a nossa rede, para os pesquisadores e ele foi publicado lá na Fiocruz, no campus virtual da Fiocruz e agora ele está passando por uma reformulação, ele vai ficar muito melhor do que ele já está. É uma referência para nós, os bibliotecários, saber como isso funciona, poder fazer parte desse processo, porque, olha aqui, mais uma vez, busca e seleção dos estudos, olha os referencistas aqui, os bibliotecários estrategistas, referencistas aqui, tá? Não que eu não, não que nós não possamos participar de todo o processo, né? Eu particularmente tenho participado de todo o processo, né? desde a introdução, desde a parte da formulação da própria pergunta, que é uma pergunta um pouco mais ampla também, até a síntese gráfica, né? Então, o bibliotecário, ele também pode ser uma peça, ele pode não, ele deve ser uma peça fundamental nesse processo, tanto é que foi uma bibliotecária, a Verônica Bidala é bibliotecária, né? E nessa, nesses encontros aí, fora, né? Que a gente precisa olhar para fora, né? Para ver as tendências, para ver as novidades, ela nesses encontros fora de Bireme com outras equipes, conheceu essa metodologia e trouxe dentro da, no caso, dentro da Bireme e a Bireme para a rede, né? Então, foi por esse motivo que foi uma bibliotecária, né? Aqui no caso, que fez todo esse conteúdo, Preparou toda, estruturou todo esse curso e aqui uma bibliotecária que vos fala também que fez a parte de AD, né? Colocando dentro da própria plataforma. Então, o nosso alcance, a nossa profissão nos abre um, abre um leque de possibilidades, né? Nós temos muitos, muitas, mas muito, assim, a nossa área pode alcançar muita, muitos serviços e produtos podem ser entregues a partir da nossa, da nossa interferência ou da nossa, vamos dizer, intervenção, né? A vitrine do conhecimento, que é um que está em altíssima agora também, vitrine, vitrina do conhecimento, é vitrine, vitrina do conhecimento, é porque eu peguei a apresentação da rede, então, algumas coisinhas já passaram aí, mas não tem problema, a vitrine do conhecimento. É um recurso da BVS que destaca documentos e recursos de informação sobre um tema relevante, né? Possui a mesma funcionalidade de uma vitrine propriamente dita, né? Que a gente entende por vitrine, né? Dando maior visibilidade a um conjunto de conteúdos selecionados, representativos de um tema. Então, aqui, passando um pouco das etapas dessa construção da vitrine, né? que é essa daqui que aparece aqui. Vocês podem acessar, essa apresentação vai ficar disponível. Então, estabelecer a arquitetura da informação, olha só o bibliotecário entrando aí também, a organização, a sistematização dos conteúdos mapeados de acordo com os critérios de seleção, lógico, quem coloca o tema não somos nós os bibliotecários, são os profissionais da área da saúde. e nós a partir desse tema começamos a construir. Criação do wireframe e identidade visual da vitrine, incluindo imagens, cores, áreas pré-determinadas de acordo com a categorização do conteúdo. Lógico que aqui entra um profissional da área gráfica, de um designer gráfico, para ajudar nessa composição, ninguém trabalha sozinho. O desenvolvimento de pesquisa, lógico, a gente sempre prioriza o que nós temos de melhor, que é o nosso portal da Biblioteca Virtual em Saúde, que somos todos nós que estamos hoje aqui reunidos, somos uma rede. É a única forma que nós temos de dar visibilidade para a produção científica da nossa realidade, da nossa região, é através da biblioteca virtual, é através da base de dados Lilacs. Sem essa base, sem a base de dados Lilacs, a literatura latino-americana, a produção regional latino-americana e Caribe não existe para o mundo. Olha a importância, a importância do nosso papel nessa rede. Então, o desenvolvimento dessa pesquisa e outros sites de referência podem ser usados para trazer um conteúdo para o tema que foi solicitado, para destacar na vitrine. Inclusão de conteúdo na vitrine organizado de acordo com a categorização e sistematização definida com os links correspondentes. A própria publicação da vitrine lá, nós temos lá a página da BVS para colocar essas vitrines lá. E atividades logicamente regulares para atualização desse conteúdo. Lógico que o que tem por trás de uma vitrine são as estratégias de busca. Onde elas estão? Estão sendo produzidas pela nossa rede dentro do nosso repositório de estratégias de busca. Olha a importância desse trabalho, olha como esse o alcance desse trabalho e só foi possível pensar em uma vitrine do conhecimento por conta desse repositório de estratégias de busca que nós temos e por conta desse trabalho em rede que nós fazemos. Dessas capacidades que todos nós temos esse engajamento de toda a rede para tornar isso visível. Então, nós estamos aqui dando visibilidade para o nosso trabalho e para o nosso papel enquanto bibliotecário Políticas Baseadas em Evidências tem uma página só para isso, tem um site só para isso que é um conjunto de documentos que contribuem para o processo de tomada de decisão política informada pelas melhores evidências disponíveis. Quando eu falo melhores evidências é porque teve uma avaliação desses estudos incluindo processo de tradução intercâmbio de conhecimento entre gestores pesquisadores e representantes de sociedade civil e aí você tem a página. Olha só, nós temos uma página dedicada às políticas informadas por evidências e esse é um crescente é uma página nova praticamente dentro de um tema que eu fiz a busca que eu tinha aqui nos 97 documentos é um tema é uma página nova mas aqui tem o que é melhor dado a avaliação dos estudos que estão aqui dentro. Dentro do portal regional não sei se vocês já observaram lá na interface de busca tem o Wave Deasy que é uma trilha é uma trilha interessante de busca de evidências também quando você não tem deixa eu ver se eu não coloquei aqui eu posso até entrar depois se der tempo aqui eu coloco você escolhe a temática já tem os temas pré-definidos aqui você escolhe em que temática você vai trabalhar e você vai preenchendo esse segundo esse segundo item da trilha você também pode você tem que escolher o que já tem disponível e no aqui no segundo você também as perguntas já estão definidas o que você quer se é intervenção se é desfecho enfim dentro do tema que você vem fazendo a busca e no último aqui você tem um recorte com os melhores estudos de mais alto nível de evidência disponível para você elaborar por exemplo uma síntese então você não precisa chegar na síntese lá você vai fazer vai fazer aquela primeira aquele primeiro que eu mostrei né síntese de evidências você vai você vai trabalhar dentro da metodologia suporte e você precisa fazer o levantamento das evidências científicas para enfrentamento daquele problema né que eu falei tem que definir um problema lá uma situação e você tem que buscar as opções aqui você já tem isso então você tem um recorte desse material né você já não vai ter um milhão para olhar você vai ter 100 200 documentos para colocar como opção né dessa síntese para chegar lá levando esses estudos para uma discussão até a fase de implementação então são ferramentas que se complementam né não é uma ferramenta para cada coisa elas vão se complementando mesmo essa página aqui também políticas informadas por evidência a ideia é que você você consiga tirar resultados aqui dos estudos que já passaram por algum nível de avaliação e aqui também é para facilitar esse trabalho e veja por quem foi criado todo essa estruturado por bibliotecários são serviços pensados por bibliotecários que estão disponíveis aqui no portal regional da biblioteca virtual né mas eu posso usar eu posso usar essas metodologias para dentro da minha biblioteca criar algum serviço que ainda o portal da biblioteca virtual não tenha mostrado claro a ideia é essa a ideia é mostrar o que nós enquanto rede estamos fazendo e o quanto dessa metodologia pode ser aplicada até um nível local dentro do seu espaço que seja uma biblioteca física ou dentro da biblioteca da universidade e que medida isso pode ser aplicado se você tem uma sugestão se você vê aí se você vislumbra uma ação com essa com isso que nós estamos falando aqui seria perfeito a ideia é essa a ideia não é só apresentar para vocês o que nós temos a ideia é fomentar discussão para gerar novos serviços a possibilidade de termos novos serviços né dentro desse conceito da tradução do conhecimento alguns que a gente nós nem né de repente nem foi pensado aqui ainda né e as guias avaliadas pelo sistema grade a gente já falou do sistema grade também é um crescente como eu disse né lá em revisão sistemática quando eu apresentei lá o tema sobre revisão sistemática e toda toda a metodologia que envolve essa revisão lá também foi falado sobre o sistema grade de avaliação né então aqui dentro tem as diretrizes já avaliadas né então para facilitar também a tomada de decisão então aqui a busca aqui dentro você sabe que você está usando documentos que passaram né passaram pela avaliação do grade né então saber que existe é essas bases de dados com esse fim saber que existe um conceito né tradução do conhecimento alguns serviços que foram que são criados dentro desse conceito que é estreitar essa lacuna entre pesquisador e tomadores de decisão vou chamar assim porque são gestores podem ser os profissionais da área clínica podem ser alguém que trabalha em programas de saúde enfim conhecer essas ferramentas conhecer esses conceitos poder divulgar pensar algo usando essas ferramentas que seja para uso local dentro do seu próprio sistema de informação dentro da sua área de centro de pesquisa sua biblioteca ou até mesmo criar aulas né para os seus usuários que sejam eles pesquisadores os próprios professores multiplicar essa informação mostrar que existe essas possibilidades mostrar o papel do bibliotecário em cada uma dessas metodologias eu acho que esse é o grande objetivo né o que nós temos ao longo desse ano né nós estamos construindo né tem a rede de avaliadores em tecnologia também que é a base brisa né e também são relatórios de avaliação de tecnologias produzidos pela rede de avaliação né da Redetsa é composta pelo Ministério da Saúde autoridades regulatórias agências de avaliação de tecnologias centros colaboradores a Organização Mundial da Saúde olha quantas instituições a própria OPAS né quantas instituições e organizações importantes estão envolvidas nessas bases né e aqui está a base brisa né base regional de informação e avaliação em tecnologia em saúde das Américas né então é esse essa vamos dizer essa amplitude dentro da tradução do conhecimento com as suas bases disponíveis e a sua metodologia em todas elas o bibliotecário é parte fundamental então quando nós temos lá o nosso repositório tem a segunda informação a segunda opinião formativa também tá é mais uma é mais uma ação dentro da tradução do conhecimento né e o que que é a segunda opinião formativa né a SOF chamada SOF né no contexto da BBS é uma fonte dentro do contexto da BBS tá é uma fonte de informação que apresenta como conteúdo as perguntas e respostas baseadas em evidências relacionadas aos problemas prioritários de atenção primária em saúde né é considerada um exemplo de tradução do conhecimento né pois sintetiza você está vendo que a questão da síntese é muito importante né porque nós vivemos a infodemia né o excesso de informação então nós precisamos dessa dessa resposta rápida né através da tradução do conhecimento todos aqui que trabalham em ciência sabem o quanto é complexo você ter em mãos um artigo científico ler esse artigo científico interpretar esse artigo científico coletar os dados que são do seu interesse e tomar uma decisão e aí você fala assim vou tomar uma decisão baseada em um artigo científico não dá vou tomar decisão baseada numa revisão sistemática que não não passou por uma avaliação qual é a garantia da qualidade dessa revisão sistemática mas ela é o alto nível não não revisão sistemática ela na pirâmide né na nova pirâmide reformulada do nível de evidência sabemos que a revisão sistemática é uma lente uma lente para olhar os estudos primários ela pode ter erros também então ela precisa ser avaliada antes de ser utilizada né então é esse nível de informação passar isso adiante divulgar né é um papel do bibliotecário né então é e a parte síntese né saber que existe ferramentas que simplificam ou que encurtam essas lacunas também é uma ação onde entra muito bem o bibliotecário aqui tá a página da da SOFIS né onde aparecem aí as perguntas quem demandou as perguntas e elas foram respondidas da forma mais é palatável possível como eu tava dizendo você tem um artigo na mão um artigo científico na mão e tomar decisão a partir de um achado não é possível então esse esse trabalho aqui é um serviço também é existe toda uma organização pra que essas perguntas que são lá da prática do dia a dia de quem tá lá dentro do hospital enfrentando ou de um de um agente comunitário que tá enfrentando a situação ele não tá perto da universidade quem tá no enfrentamento diário das situações não está perto de um computador não está perto da universidade não está perto do pesquisador e as dúvidas surgem o tempo todo na prática desses profissionais o tempo todo então o que que nós bibliotecários estamos fazendo enquanto a nossa área né a nossa vamos dizer assim esse conhecimento que está perto de nós nós estamos tentando organizar estruturar selecionar colocar assim de forma rápida essas respostas na mão de quem precisa tomar decisão o repositório de estratégia de busca nada mais é do que um grande salto dado nessa proposta né ou dentro desse conceito né todo mundo aqui já foi né a gente já vem falando disso ao longo desse ano né a importância desse repositório de estratégias de busca que é a única forma que nós temos de de estruturar de coletar de selecionar o nível de informação para as respostas é a partir dessas respostas a partir desses achados né a estratégia de busca serve para isso né para tirar extrair das bases de dados o que tem de melhor o que tem de melhor disponível e a partir daí gerar esses serviços de síntese que foi todos esses que foram apresentados então o repositório é uma ferramenta muito importante dá visibilidade para nós bibliotecários nos colocam num status de importância dentro da área da saúde reconhecida essa nossa importância né já tive oportunidade de ouvir pesquisadores dizendo olha um bibliotecário aqui como faz falta né porque não é o dia a dia de quem desenvolve muitas vezes quem desenvolve pesquisa lidar nessa área que para nós é mais familiar né lógico que nós o tempo todo nós estamos querendo enquanto bibliotecários enquanto área dar autonomia para os nossos pesquisadores né queremos que eles se desenvolvam né não 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 apoiados em no nosso como diz assim como em nós como profissionais mas não tem muito como porque nós somos parte dessa equipe né então nós não só estamos entregando serviços mas nós somos parte dessa equipe nós somos a fortaleza dessa equipe também né o nosso nome também o bibliotecário a bibliotecária também destaque nesses nesses grupos né então não é só da autonomia ou entregar o serviço é ser parte também isso é muito importante aqui o repositório que vocês todos conhecem né de covid aí tivemos muitos temas enviados pela rede como um todo e aí vamos em frente né vamos colocar aqui vou abrir aqui tirar a apresentação e nós vamos conversar um pouco aqui vou habilitar vou habilitar os microfones aqui e apresentar as câmeras que eu quero ouvir vocês também nós estamos aí finalizando finalizando um ano né um ano de de muitos desafios para todos nós e aí eu gostaria de saber o como que isso né como que nós estamos finalizando aí o que que o que que nós temos assim quanto serviço o que que nós enquanto bibliotecários é nossas expectativas futuras aí para para seguirmos aí por ano que vem nessa rede mesmo os serviços a Camila tá aí que bom é nós nós já nos tornamos nesses encontros grandes amigos na verdade né nós estamos aqui numa rede de colaboração mesmo dentro do WhatsApp né temos lá nossas conversas um apoiando o outro é muito bom essa eu acho que a questão da da pandemia né se é que pode se dizer que tem um lado bom esses contatos online é que nós nos fortalecemos muito a partir dessa dessa forma de contato né então e como eu havia também dito né a rede de indexadores ela tá totalmente ligada à rede de referencistas né então uma é a entrada de dados e a outra é a extração desses dados e logicamente que envolve a terminologia em saúde e tem sido um aprendizado para todos nós né a Sueli tá aí também não sei se a Sueli entrou deixa eu ver Sueli você tá aí a Rosaline a Rosaline é Maritza Marisa né Marisa Sueli tá aí alguém sabe da Sueli se ela conseguiu entrar Sueli tá tão lotada de reunião a agenda tá lotada não tá né enfim todo mundo tá aqui com a câmera e com os microfones habilitados ah deixa eu habilitar aqui permitir microfone para Marisa também e eu gostaria de ouvi-los pode abrir as câmeras pode abrir os microfones aí vamos conversar um pouco Oi Lucy tudo bom é importante Lucy você tá com o microfone habilitado tá você pode se quiser falar um pouquinho para a rede aqui de referencistas sobre as notas técnicas né que estão sendo trabalhadas assim com o maior carinho né que também é importante mesmo para os referencistas conhecer os tipos de estudo a metodologia os termos que são indexados né até para ajudar na extração melhor dos dados né construir uma estratégia com mais mais eficiente então queria te ouvir aí um pouquinho também fala aí para nós Oi Oi tudo bom tudo bom Beth sim eu achei que o trabalho do Roberto é um trabalho maravilhoso né um trabalho que ele tem feito essas notas técnicas e eu acho que vai ajudar muito tanto nós quanto indexadores da rede quanto todos que possam usar também nas estratégias de busca a gente está fazendo esse trabalho de leitura e de revisão mais uma revisão mesmo para para o entendimento das você quanto referencista eu quanto indexadora para ver se a gente pode acrescentar mais alguma coisa no entendimento e para melhorar né e acho que assim que ficar prontas e acho que são várias né esse ano acho que são umas 10 quem vai estar fazendo de tipo de publicação e tipos de estudo e ele continua indo ano que vem e assim que for publicado eu acho que vai ajudar a gente bastante e só e só um detalhe hein só um detalhezinho o Roberto é o que Roberto nosso cooperador indexador é o que bibliotecário sim bibliotecário gente a nossa atuação é muito grande na área médica né não tem como a gente dizer que os bibliotecários não existe a pesquisa sem bibliotecário então não existe essa pesquisa científica se a gente não estiver atuando né tanto na ajuda como você falou em ajuda nas revisões sistemáticas e tudo mais ou quanto na recuperação dos dados né é quase impossível os atores da saúde não contarem com a gente né cada vez mais os bibliotecários tem que se empoderar no sentido mesmo das ciências da saúde né nós estamos com a faca e o queijo na mão digamos assim né porque o que a gente precisa mesmo é estudar é verdade né as competências nós já temos né a gente tem que se atualizar toda vez tá sempre se atualizando pra poder tá auxiliando esse pessoal da saúde é muito importante você ver o trabalho do Roberto né que foi um trabalho de pesquisa mesmo né pra você chegar num resultado e criar notas técnicas é um trabalho é importante de leitura de síntese né pra tirar o que interessa pra área da indexação e que reflete que assim é direto né reflete totalmente na parte de extração de dados também né na nossa parte de como bibliotecários de referência a Camila tá aí também a Camila tá falando alguma coisa de Evidiz que ela tá trabalhando Camila abre sua câmera aí não precisa fechar não viu Lucy vamos abrindo e deixando nossas câmeras aí a Camila você consegue abrir ah estou sem nada ela tá sem nada hoje ela tem falado aqui ó deixa eu pegar aqui no chat que ela falou ó a Camila falou assim vejo que a rede referencista está crescendo isso é ótimo isso e para o ano que vem Camila e para todos que estão aqui né em amigos nós temos junto com a Sueli com as outras áreas dentro da Bireme nós estamos tentando fazer um calendário pessoal também da BVS a Joanita tá aí se quiser falar também nós estamos querendo trazer um calendário que seja bastante complementar porque tudo que nós fazemos tanto indexador quanto estrategista mesmo quem trabalha com a arquitetura da informação com a gestão de rede ou pelo menos com a parte de organização dentro das bibliotecas virtuais em saúde que tem uma ação dentro de projetos todos nós bibliotecários estamos interligados e aprender um pouco de tudo né ter uma noção de tudo é muito importante então a ideia de ter um calendário que nos aproxime nesse sentido vai ser muito interessante nós estamos trabalhando duramente para que isso aconteça né eu tinha até falado de trazer um a Camila ela também falou assim mas as demandas ainda não chegam como um todo precisamos avançar no uso dos produtos e na participação dos projetos exatamente Camila estou trabalhando no EVDES e estou amando é assim agora você que não está no EVDES você que não está em nenhum projeto você não está envolvido ainda não se iniba escreve para nós e o que nós podemos nós somos uma rede colaborativa não é só uma rede aqui de profissionais nós já estamos num convívio tão grande já tivemos vários encontros presenciais quando era possível lógico que tem gente nova mas tem muita gente também que já está nessa estrada há bastante tempo e nós temos tido esses encontros e já somos como eu digo uma rede de amigos então nós estamos aqui um para ajudar o outro criamos no WhatsApp bibliotecários em saúde que é uma onde é um apoio que é fabuloso é um ajudando o outro o tempo todo um grupo bastante importante na área da saúde então é dessa forma que nós fortalecemos nos fortalecemos nessa profissão que nós escolhemos escolha de coração eu acho que todo mundo que trabalha na área gosta muito do que faz queria ouvir mais pessoas Joanita Juliana Juliana está de férias ah desculpa eu entrei assim não falei a Rosa está de férias também por isso que ela não está aqui conosco nós vamos ter a SNBU está aí para acontecer eu queria saber quem vai participar também vamos nos encontrar lá e vamos abrir essas câmeras quero ver todo mundo gente é muito ruim falar sozinha né Lucia a gente fica aqui falando cadê os nossos amigos abrem aí está todo mundo aí pode abrir as câmeras Francisca Valero está aí Francisca que é minha companheira do IBECS ah que legal então você vê não é uma delícia esses encontros abre aí a câmera Francisca pode abrir deixa eu ver se a Francisca está habilitada a Gisele a Marine a Marine já é de longas datas né Marine tem você a Joanita obrigada essa participação é muito importante de todos nós nós estamos aqui na última reunião finalizando foi um ano assim com tantas tantas atividades né e ainda não acabou né só vai acabar acho que sei lá última semana de dezembro né que muitos vão sair de férias alguém mais gostaria de falar aqui amanhã nós temos a amanhã é quinta né amanhã nós temos a última apresentação última sessão do ano também de indexação de documentos e vai ser uma sessão bem legal muito importante que é o resumo de todas as sessões desse ano com todas as dicas que foram mais importantes todas as coisas que a gente não pode esquecer na indexação que é mais importante então amanhã é um resumão do ano todo é bem legal quem puder participar seria interessante mesmo vou colocar o link obrigada marine marine o teu microfone está aberto e da francisca de todos vocês está habilitado tá é só tem que clicar no microfone assim para para poder falar tem alguém com a mão levantada aqui deixa eu ver o bete e só lembrando também eu não vi se você acabou falando que me cortou um pouquinho é que dia 9 também a gente tem a última reunião de coordenação da rede BVS Brasil né então todos já devem ter recebido também o e-mail vão receber um outro mais próximo a reunião então convidar os coordenadores e quem também quiser assistir né como ouvinte não tem nenhum problema vai ser também a reunião nossa de fechamento né da rede do plano de ação que a gente desenvolveu esse ano e aí a gente conta também com a presença de todos nessa reunião no dia 9 bacana e mais um mais um um evento aí para comparecer a Thelma está com a mão levantada Thelma pode está habilitado pode falar Boa tarde Ah ótimo aqui no chat aqui no chat e a tua instituição eu já repasso para elas caso né você seja novata e ainda não esteja com seus dados aqui na nossa rede passa pelo põe no chat aqui que eu repasso para elas tá bom e também incluo você aí nesses encontros do próximo ano que hoje hoje nós encerramos aí vamos encerrar né uma trajetória de um ano aí de encontros da rede de referencistas tem outros eventos acontecendo tá bom tá a Joanita a Joanita passou aqui Oi Thelma passa aqui para mim pelo chat tá o som está bem um pouquinho ruim de entender a Joanita passou aqui os eventos também estão cadastrados no portal da indexação também olha a Lucy colocou aqui no chat tá então é só consultar esses links aí e participar dessas reuniões que estão previstas aí para mais adiante né bom eu acredito que não tem alguma pergunta em relação ao que foi apresentado hoje da tradução do conhecimento como eu falei eu vou a Francisca está pedindo para abrir o microfone dela mas acho que já está aberto né Francisca Valera está aberto Francisca está aberto é só você clicar no seu microfone e na sua câmera aí você já aparece é importante também abrir a câmera eu não ficar falando sozinha eu sei que está todo mundo aí mas é gostoso também ver as pessoas né então é Francisca está habilitado tá gostaria de te ouvir Francisca bom quem puder abrir as câmeras para para a gente fazer uma foto não deixar aí registrada a nossa participação né fechamento aí fechar com chave de ouro né eu acho que foi uma trajetória de um ano aí trazendo trazendo muitas muitos conceitos novos muitas ações dos bibliotecários o quanto a nossa área e o quanto nós estamos inseridos na pesquisa e devemos estar como é como peça fundamental dentro desses grupos não só entregando como eu falei né só entregando serviço ou querendo dar autonomia para o usuário né com é o nosso papel também né disseminando a informação mas sendo parte desses grupos de pesquisa né então isso é importante obrigada Andréia minha amiga linda Andréia faz tempo que eu não a vejo Elaine não Eliane que delícia ver vocês aqui eu vou bater uma foto nossa tá obrigada eu agradeço aí a participação se não houver nenhuma pergunta enfim e alguém quiser falar alguma coisa também não precisa ter perguntas pode falar a sua experiência na sua biblioteca se você já trabalha isso é uma dúvida nós ficamos aqui eu fico aqui no meu no meu universo aqui eu não sei se nas bibliotecas essa atuação a tradução do conhecimento como está sendo aplicada né se esse conceito é novo se você ainda não tinha contato com esse conceito queria saber também um pouco de vocês né como eu falei é uma rede de amigos abre o microfone pode falar liga a câmera Andréia tá sempre levando novidades também para as bibliotecas né a última atuação dela foi lá em Barretos né numa biblioteca universitária na área médica foi fantástico o que ela fez lá na biblioteca né trouxe novidade para Barretos nesse no campo da desse conhecimento que é crescente para nós e ela pôde apresentar isso e fazer o workshop com os alunos com os professores foi um trabalho muito lindo viu Andréia a Thelma quer não a Thelma acho que só não baixou a mão ninguém vai falar mais nada vão me deixar aqui sozinha então tá bom alguém quer contar sua experiência de biblioteca aí eu acho que eu não tô eu não tô esquecendo de dar nenhum recado espero que não né a Jonita já trouxe aí a Lucy também já trouxe as lembranças do de eventos que estão por vir e estão aí no chat também é o convite da SNBU tá aí né nós vamos tá teremos um stand dentro da desse evento vai ser totalmente novo né uma descoberta nova pra todos nós né já participei de stand virtual mas aqui até aí nós vamos ter a nossa stand lá né o nosso stand vai ser construído dentro desse evento então tá sendo um grande desafio e um aprendizado então é é isso pessoal não vou segurar vocês aqui se vocês não querem compartilhar suas experiências tudo bem seria muito bom por acaso mas eu estou em movimento agora então tirei muita interferência para a próxima sessão para apresentarem sobre as minhas crianças de trabalho na área tudo mais hoje não estou em condições por estar eu entrei muito tarde devido aos problemas técnicos eu fiz internet tudo mais eu não sei se a reunião foi gravada foi acompanhar sim em três mais tarde Thelma eu vou mandar para você logicamente que a reunião ela vai ser disponibilizada lá dentro da página da rede mas como você está chegando agora eu sei que falar assim você pode ficar um pouco perdida então o que eu vou fazer vou pegar o teu e-mail e vou mandar o link de onde estará disponível não só essa mas todas as reuniões que nós fizemos ao longo do ano e não só da rede de referencistas mas também vou te mandar o link da rede dos indexadores também a Joanita também pode mandar da rede da BVS enfim o que for do seu interesse me parece que você está falando de outro país eu não entendi direito é um trabalho de Moçambique Moçambique olha aí Laís pessoal de Moçambique nós temos um trabalho é um trabalho muito intenso aí foi com o pessoal de Moçambique Laís está aí Laís é a Thelma abre aí Laís conversa aí com a Thelma ah está sem microfone está bom então está bom gente eu aqui Thelma eu coloquei estou com o seu e-mail aqui vou repassar para os colegas vou colocar você incluir você dentro da da nossa lista para que você receba as notificações sobre os eventos online que nós temos aí para o ano 2022 obrigada Marisa obrigada obrigada pelo teu apoio obrigada pela Andréa Andréa que está lá na Suécia tem nos acompanhado bibliotecária também assim um trabalho lindo que ela faz e obrigado pelo todo o apoio que você tem me dado aí nas reuniões viu Andréa te agradeço muito mesmo obrigada Rosaline obrigada então é isso eu acho que podemos encerrar eu gostaria na verdade de ouvir a história de vocês mas se o pessoal está sem microfone não consegue habilitar a câmera não tem problema ficamos para um outro momento para conversar não tem problema Obrigado.